Pessoal, voltamos com a Fertec 2019 e a gente está num stand super especial, que é o stand Aeromil. A gente vai conversar com o idealizador dessa história linda da aviação, que é o Hamilton. Tudo bom, Hamilton? Fala pra gente dessa ideia maravilhosa que você teve. A ideia na verdade surgiu em 2013, quando eu me interessei em fazer o curso de pilotagem e logo que eu iniciei fazendo o curso de piloto, já na sequência, em duas semanas, já comprei um monomotor e assim, mais duas, três semanas, estava procurando um terreno para pousar esse meu monomotor. E aí a ideia, além de fazer uma pista particular, surgiu a ideia de fazer um aeródromo comercial. E hoje a gente encontra um lugar super diferenciado para a gente e para toda a nossa família, né? Além da aviação que existe nele. O que a gente pode encontrar? Certo. O Fazenda Aeromil, ele vem com uma proposta inovadora, ele vem com uma proposta de projetos arrojados, projetos modernos, onde você pode guardar a sua aeronave, o seu carro, você pode morar dentro do condomínio. Teremos toda uma infraestrutura de plengraude, áreas de lazer, piscina, hidromassagens, área para ciclismo, caminhadas. Então, na verdade, é um clube, é um clube aeronáutico, onde as pessoas apaixonadas por aviação se encontram nesse complexo. Inclusive, eu sou uma delas, apaixonada pela aviação e eu quero muito ir no simulador de voo. Você me autoriza? É, a gente tem aqui um simulador de voo. Você pode fazer a brincadeira aqui no simulador de voo, tanto no visual como no IFR. Tem todos os instrumentos, como se você tivesse uma cabine de um avião. Na verdade, quem quer aprender a pilotar, é o primeiro passo, pode ser essa cabine. Então, a gente convida você, que também tem esse sonho da aviação, de vir até a Fertec, onde se encontra o estande da Aeromil, que você pode ter o privilégio de fazer o primeiro voo simulado. Exatamente. E também, você que está assistindo a TV Brusque, fica o convite para você conhecer o nosso empreendimento, o Condomínio Aeronáutico Fazenda Aeromil, que fica no bairro Limoeiro, próximo do Campeche. Estamos bem na divisa de Brusque com Itajaí. E eu tenho certeza que você vai gostar da nossa estrutura. Temos lá dentro um ambiente bastante harmonioso, inclusive temos uma capela ecumênica, para quem é espiritual ainda pode fazer as suas orações. E poder apreciar, além do ambiente, as aeronaves que a gente já tem angariado, monomotores, tem bimotores e helicópteros também. A gente conversou antes e você falou de um sábado especial que acontece na Fazenda Aeronáutica. Como que funciona isso? Se a gente quiser participar? Certo. Nós temos sempre o primeiro sábado do mês, um almoço e confraternização. Almoço de confraternização. Na verdade, seria encontro de aeronaves e almoço de confraternização. É o primeiro sábado do mês, onde você pode ir lá e comer um churrasco tipo igreja e apreciar as várias aeronaves que vão estar lá. É aberto ao público. Qualquer um pode chegar na Fazenda Aeronáutica e visitá-la. Por ser um complexo fechado, nesse sábado, que é o primeiro sábado do mês, sim, é portão aberto. Qualquer pessoa pode entrar. Maravilhoso. Então, a gente volta já já com mais notícias aqui da Fertec. Gente, eu estou aqui com o comandante Luciano, da Fazenda Aeronil, preparada para decolar. Vamos nessa? Vamos nessa. 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 Vamos nessa.